Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Os Donos da Verdade. Meus amados irmãos, nós que somos detentores da doutrina espírita, trazida pela espiritualidade superior, temos que ter muito cuidado em não nos arrogarmos como donos da verdade, em não cair nesse fundamentalismo ridículo, porque o que mais estamos a ver nesse momento no mundo é esse fundamentalismo besta, prepotente e arrogante, seja no campo da paixão política ou também no campo da paixão religiosa. Ora, o supor-se alguém como seguro detentor da verdade, num planeta atrasado como o nosso, é manifestação de suprema vaidade, uma espécie de vaidade subconsciente que por aquela forma se traduz. Tal tem um pensamento, e uma vez que o perfilhou, não pode estar errado. Ele não pode errar, e assim tudo em que opina leva o cunho da verdade absoluta. E não admite, então, a opinião contrária. Aquele que o contraria é riscado das suas relações de amizade. Esse não pode ter ideias também. Se as tem, discorda. Se discorda, é inimigo. Vemos, destarte, muitos homens inteligentes, probos, trabalhadores, que todos podiam caminhar juntos, unidos pelo princípio comum da solidariedade, pregando juntos a fraternidade humana, que é a cruzada que deve reunir, e esta sim, sobre uma só bandeira, as criaturas de prol, vêmolos, desavindos, e desavindos por questões de nenhum valor para o progresso moral do gênero humano, até pelas paixões políticas. Mas os que se metem por essas betesgas, deixando a estrada real, os que supõem que toda a verdade se foi encantonar nos seus princípios rinhos frágeis, insustentáveis, não sabem que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Conta-se de Teofrasto, o divino tribuno, do qual não se sabia o que mais admirar, se a modéstia, se o saber, que certa vez, tão receoso ficou diante do público, e tão desconfiado de si mesmo, que nada pôde dizer aos atenienses. E era um sábio naqueles tempos, um douto que percorre com o olhar interno a extensão do conhecimento, percebe sempre os limites do seu conhecimento. É por isso, talvez, que grandes oradores como Demóstenes emudecem, por vezes, diante das multidões. Horácio afirmava que a ninguém é dado saber tudo. Um dos mais modernos escritores, Alex Carrel, e além de escritor, cientista notável, assegura que nossa ignorância é muito grande. Só o desconhece, de fato, os que pouco sabem. Também é essa a opinião de Charles Richer, Prêmio Nobel. E assim nos diz o grande professor Charles Richer. — Vivemos mergulhados no oceano de trevas e de dúvidas. E mais, persuado-me que não sabemos absolutamente nada do universo que nos rodeia. Não sabemos nada do mundo mental, afirmava Richer. Goethe, o famoso escritor alemão, nos seus últimos dias, confessava aos amigos que, apesar de já estar nos oitenta anos de idade, mais desejava viver para estudar e aprender, porque nada sabia. Teixeira de Paula lembra-nos a modéstia do João Batista. — Profeta, senhor, és tu? Para Pitágoras, só Deus é sábio. Convinha aos que se presumem de sabidos e soletram, até pela cartilha cristã, espírita, a leitura do Novo Testamento. Ali diz, com todas as letras, o apóstolo Paulo. Se alguém supõe que sabe alguma coisa, esse ainda não sabe como é preciso que o saiba. O filósofo Sócrates, considerado o grande mestre afirmava a seus discípulos, eu só sei que nada sei. E não fazia mais que repetir aquilo que muitos anos antes dizia Buda aos seus discípulos. E Buda era considerado iluminado. E também afirmava, eu só sei que nada sei. O nosso amado mestre Jesus, o mestre divino, de cujo saber nenhum cristão duvida, afirmava na sua pregação, quem sabe é o Pai que está nos céus, necessariamente, hão de perguntar-nos por que sabendo que se sabe tão pouco, temos a necessidade de apresentar o nosso pensamento. Lembramos aqui de Maurice Meterlinck, que dizia assim, disser-me-á, explica o filósofo belga, justificando sua confissão de ignorância, disser-me-á, uma vez que nada sabes, porque te propões a falar-nos do que não sabes. Mas se todo mundo ficasse calado e continuasse a calar, não se saberia nunca que nada sabe. Fantástico, não é, meus irmãos? o Maurice Meterlinck. Mas, não é bem por isso que aqui estamos a trazer-se arrazoado para vocês. Embora a precariedade do nosso saber, apresentamos ideias e razões que podem estar certas. Além do que, não nos limitamos às pulas, procuramos escudá-las em argumentos. O que nos parece mal, meus queridos irmãos, é a opinião axiomática. O que não compreendemos é que alguém se julgue o soberano detentor das verdades, quando ninguém sabe por que lhe coube tal privilégio. O que procuramos fazer ver é o erro dos que se fecham em determinados limites e não só não saem mais dali, como acham que toda a gente deve ficar ali também. O mundo inteiro. O que procuramos salientar é a imensidade dos nossos horizontes. É o infinito que temos diante de nós e diante de tal imensidade é ridículo traçarmos um círculo e achar que todo o conhecimento cabe dentro dele. Enchemos-nos, portanto, de muita pena quando vemos um pobre mortal assegurar que quem sabe tudo é ele. A intransigência, o exclusivismo no campo da paixão política, por exemplo, o não admitir a alguém que o outro possa emitir opinião diversa equivale a essa declaração formal. Quem sabe sou eu. Eu sei tudo. E como ele sabe tudo, não pode consentir que o outro saiba alguma coisa. Daí, para as divergências profundas e pueris, o passo é pequeniníssimo. Surgem, então, os cismas, os retalhamentos, às vezes mesmo as vinditas e a descompostura grossar. Então é isso, meus queridos irmãos. Então meditemos, já chamamos de tanta paixão em campo, não é? Abracemos o nosso irmão que pensa diferente. Voltemos ao princípio, à origem, quando as vibrações se afinavam no campo da fraternidade humana. Que jamais a política, que na sua etimologia, é aquilo que diz respeito ao comum, à comunidade, jamais a face os seres, nem a religião também. Palavra que vem do grego, religare, que possamos sempre. Dois sábios se encontram, se abraçarão. Dois ignorantes farão polêmica. Palavra que vem de polemos, guerra. Dois sábios sempre cairão na polêmica. Maior, do amor divino. Que é a guerra do bom combate. Descrita com maestria pelo apóstolo Paulo. Essa polêmica menor do mau combate, da paixão político-religiosa, não nos interessa. Ok? Então, meus amados irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Tchau, 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 tchau Obrigado.